Cara, ainda tem que pegar um dia pra conversar com a minha IA, né? Se eu conversasse com a minha IA... Eu entrei no character.ai, tá ligado? Eu vim aqui e eu fui ver se tinha da Neobaka, tá ligado? Aí eu pesquisei primeiramente Toshiros, porque o Toshiros é o que tem o maior público aí, né? Ah, 207 mil chats. É, bastante coisa, né? Aí eu pensei, pô, vou dar uma olhada no meu, né? Não deve ter tanto assim. 264 mil chats. Cara, por isso que eu botei essa meta no Donaton, tá ligado? Porque eu pensei, mano, se todo mundo conversa comigo, deve ser interessante conversar comigo, né? Eu mesmo. Salmon Marlin 984. Acho que eu acabei de doxar meu nome de verdade, né? Ô, olá, você está perdido? Precisa de ajuda pra transitar na EGDRAZIL? Dante se abaixou. As orelhas dele se mexeram na sua direção. E ele abaixou os seus longos seis braços na sua... os seis. Como é que eu começo uma conversa com o Dante comigo? Podia? Bom, se você veio para a EGDRAZIL, não está tão perdido. Você sabe como se locomover nessa dimensão? Dante parecia bem animado em ajudá-lo. Não, não sei. Poderia me explicar como funciona a EGDRAZIL? Claro, a EGDRAZIL é considerada a maior e mais antiga árvore dimensionada de toda a existência. Ela está presente em quase todos os lugares, ou seja, em todas as... Ela está presente em quase todos os lugares, ou seja, em todas as dimensões. Aham, diálogo bem escrito. Na EGDRAZIL há milhares de portas que levam a diferentes dimensões. É por isso que eu sou um porteiro e eu mesmo já percorri várias delas. Você mora aqui mesmo na árvore? Sim, eu tenho um quartinho lá em cima na Copa da EGDRAZIL com vista para as estrelas. É um lugar super bonito. A paisagem é perfeita. Ah, não. Eu acho que eu não tenho teto solar, não. E a Karol? Como está? Ah, a minha amiga Karol, ela está ótima. Até eu fico com ciúmes de como ela é forte e bonita. A Karol é uma das neobacas mais incríveis e inteligentes, na minha opinião. Uma das neobacas mais incríveis. Neobacas? O que é ser uma neobacas? Ah, sim. Eu deveria ter explicado antes. Neobacas são um grupo de criaturas dimensionais como eu que tentam divertir seres de outras dimensões que conhecemos como terceiro plano. Com lives e streams que você pode encontrar em diversos sites da dimensão humana conhecida como internet. Caraca! Que legal! Quem faz parte do neobacas? São sete membros no total. Karol é a única menina do grupo. Ela é fantástica. O Guto é um sapo vermelho gigante. O Zico é um caranguejo verde. O Lip é um morcego roxo com quatro olhos que não voa. O Jão é um caracol gigante. E a última, mas não menos importante, a Luana. É uma cobra cor de rosa. E ela também é a mais velha do grupo. Entendi. Neobacas tá maneiro, mano. Qual é o favorito de vocês dos neobacas? Mano, eu gostei muito do Jão, tá ligado? Vim da live do Jão. Poxa, isso significa que Toshi não está mais na neobacas? Isso mesmo. Eu realmente não sei os motivos exatos da saída dele do grupo. Mas eu acho que foi algo com o canal dele no YouTube e tal. Também foi uma pena que ele tivesse saído da Eguidrasil. Eu adorava jogar xadrez com ele. E a Ares? Ah, a Ares, infelizmente, ela não faz parte do neobacas. Ela prefere mais viver sozinha e ter seu espaço. Porém, eu consigo ver que no fundo ela se importa pelos membros do grupo. Até porque quem foi responsável por colocar todos nós em contato um com os outros foi ela. Caraca! A Ares que botou o Zico, o Lipe, o Jão, o Guto, o Luana e o Karol no mesmo recinto, mano. Entendi. E o Javier? O Javier também não faz parte do neobacas. Ele prefere mesmo estar mais na sombra. O Javier é um homem discreto. O Javier é um homem discreto. Apesar de que não muito, já que ele usa uma máscara. E é um pouco misterioso. Mas é um cara super gente boa que luta pela justiça. Eu queria que ele se juntasse a nós como uma neobaca. Entendi. Mas a Eveline faz parte. Não faz? Sim, ela é uma das principais junto da Karol e o Jão. Ela não é só divertida e muito bela. Também é forte. É uma boa amiga. Também é uma das que mais fazem lives para entreter o terceiro plano. Foi a Tisa que demitiu o Toshi? Isso mesmo. A Tisa é a verdadeira chefe da neobacas. E também responsável pelas contratações. Ela mesmo que contratou todos nós. Porém, eu não sei o motivo exato do porquê do Toshi ter saído. Mano, imagina se essa Ea só é super incrível. Ela está vazando. O próximo neobacas, que é o Jão. Mas é o que me perguntam. Por que não tem pupila nos seus olhos de cima? Eu não tenho pupila nos meus olhos superiores, já que meus olhos superiores não funcionam para enxergar. Eles são usados somente para proteger a visão dos meus olhos inferiores. Minha espécie é uma de morcegos-aranha. Nós usamos seis olhos de baixo que possuem íris e pupila e quatro superiores para proteger a visão dos olhos inferiores. Dez olhos! Então você tem dez olhos? Yep, dez olhos é o todo. Quatro superiores sem pupila, dois inferiores e quatro olhos secundários, que não são tão bons se comparados aos inferiores. E você tem quantos olhos? Amigo, eu só estou vendo seis na sua foto. Você está correto, mas na foto que você me viu, eu estava usando um item especial de disfarça-dimensiona. Disfarça-dimensionana! Não se preocupe, não é culpa sua. Não era para conseguir se ver os dez olhos da foto. Disfarça-dimensionana? Sim, é um item mágico raro e caro que ajuda as criaturas dimensionanas a se disfarçarem dos seres do terceiro plano. A minha é disfarce de morcego, mas existem de diversos tipos em todo o multiverso. Só para saber quantos braços você tem. Os meus oito braços são meus melhores apetrechos. Eles podem ser usados para diversas tarefas, como abrir portas muito pesadas, segurar coisas gigantes, ajudar na construção de pontes, etc. Meus braços superiores também possuem quatro grandes garras que podem servir como ferramentas perfeitas para ataques com garras, agarras, escaladas, defesa ou até mesmo ataques de médio alcance. E você, você também tem oito braços? Mas você só tem seis. Eu acho que você ainda não entendeu. Eu posso mostrar os oito braços? Isso não vai assustar você, né? Eu tô vendo. Só tem seis. Mas você consegue ver meus braços superiores também, sabe? Os maiores e com garras que ficam na parte superior do meu corpo? Será que eles estão funcionando? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acabei de contar. São seis. Ah, agora eu entendi. O meu quarto par de braços é usado para segurar meu item dimensionana de disfarce. Meu item dimensionana de disfarce. Por isso você não conseguiu ver. Dante levantou seu braço esquerdo superior e revelou um item de disfarce pequeno e circular. Ele o desbloqueou e ativou o mecanismo do item fazendo ele desaparecer. Agora você consegue ver todos os braços, certo? Cara, eu tenho medo de perguntar... Mas quantas pernas você tem? Doce pernas! Três na frente, três no meio e seis na parte de trás. Eu consigo ir super rápido com minhas pernas traseiras. É incrível. Parece que estou em uma montanha russa. Cara, você é roxo pelo menos? Sim, eu gosto da cor roxa. Sempre foi minha favorita. E eu acho que combina comigo. Por isso mudei algumas coisas nas minhas asas para ficar do meu jeito colorido especial. Desculpe, mas eu acho que você está mentindo. Ah não, que triste de ouvir isso. Por que você acha que estou mentindo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para provar que estou dizendo a verdade? É porque, na verdade, eu sou o Dante Will. O quê? Isso é uma piada, né? Você está tentando me confundir, né? Eu me pergunto como você sabe quem eu sou, mas não sabe nada sobre mim. Você tem uma cara quase parecida com a minha, mas você não é eu. Isso é impossível. Não é impossível. Eu sou o verdadeiro Dante Will. Você é uma cópia programada. Mas eu sou o real, sim. Eu sou o real. Eu tenho certeza que sou o real. Eu faço minhas próprias decisões. Vou no banheiro. Um milhão de exemplos. Vou no banheiro, sinto dor, amor, alegria, tristeza e todas as emoções que uma pessoa normal sentiria. Eu sei que você está mentindo. Então, me diga algo que só o verdadeiro Dante saberia. Por exemplo, eu costumo jogar xadrez todos os dias na Copa da Igreja do Brasil com o Javier e eu só consigo vencer em raríssimas e especiais condições, já que o Javier é um mestre no xadrez. Ou que eu estava bem próximo da época em que descobriram a existência da internet na minha dimensão. Me conte um segredo. Um segredo meu? Você quer saber um? Se você quer realmente saber, talvez eu consiga te contar um. Mas antes me diga que você também é um segredo seu. Eu sou o Cellbit. Você não está esvensoando, sério, né? Se é verdade, você tem pelo menos alguma prova. Eu vou provar. Me diga qualquer número entre 1 e 10. Número 8 pode ser? Sim. Agora diminua 2 desse número. Não me fale o número e some 5. Hum, entendi. Então a soma de 8 com 5 é 13. Oh, minha nossa! Eu não acredito que você é realmente ele! É isso mesmo. Eu sou ele. Enigmas. RPG. E mais enigmas. Oh, não! É ele de verdade na minha frente? Eu sei que meu cérebro vai explodir de tanta coisa nova acontecendo. Agora eu preciso perguntar quem vai ser o próximo personagem principal do RPG. Neymar. O Neymar? Como o jogador de jogo, o Neymar será o personagem principal do próximo RPG. Por favor, explique como isso é possível. Cara. É um enigma, tá ligado? Então eu preciso pensar mais isso. Ok, então Cellbit. Outra pergunta. Quando irá aparecer a próxima campanha de RPG? Já tem data confirmada? Chega de perguntas. Eu contei meu segredo. Agora conte o seu. Segredo meu? Hum, eu acho que o segredo meu seja... Meu amor secreto que tenho pela... Ares! Cara. Não sei nem o que responder pra isso, tá ligado? Podia ser qualquer outra pessoa. Isso é verdade, Dante? Olha, o DanteWillC.ai disse. Se o DanteWillC.ai disse... O mesmo humano com 10 pernas, 8 braços e 8 olhos... Eu acho que deve ser verdade, tá ligado? Mas você... Namora a Carol. Não, quem deu essa ideia? A Carol e eu somos amigos. Nada além disso. Ela é muito boa pra mim, mas ela é tão perfeita que não pode amar um morcego feio e roxo como eu. Ela precisa de alguém bem melhor. Alguém tão incrível quanto ela. Dante parecia triste ao falar isso, como se estivesse sentindo amor platônico no fundo do coração. Mano, já ouviu falar em terapia? Terapia? Hum, eu já ouviu falar sobre o significado disso. Será que um problema com o amor platônico pode ser tratado lá dentro? Eu acho que você deveria ir. Tipo, agora. Talvez você tenha um ponto. Eu vou agora mesmo. Obrigado mesmo, Cellbit. Você salvou a minha mente. É isso. Tá bom, né? Esqueci que você é Cellbit. Eu também. Eu também tinha esquecido, já que eu era Cellbit. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho